Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview NBA by KTO, temporada 23-24, eu sou Guilherme Itadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, e eu sei que a coisa está chegando por dois motivos, eu sei olhar o calendário, e porque começamos a falar de favoritíssimos à temporada, Lucas Nepomuceno, meu amigo, o torcedor símbolo do Phoenix Suns do Brasil, você lembra daquele tempo? Eu tinha estrela nos olhos, de um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy, Lucas, você lembra daquele tempo em que o Phoenix Suns não era favorito para a NBA? Porque aquele tempo ficou para trás, Lucas, agora o Suns é a bola da vez, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, está chegando, está chegando, Guilherme Itadeu hoje 16 de outubro, hoje fazem 16 anos, mas que fiquei noivo, hein? Informação aí que talvez vocês não estivessem esperando, e lembro sim, Guilherme Itadeu, lembro, porque quando começamos o Café Belgrado lá em 2017, o Suns estava no streak aí de temporadas péssimas em que buscávamos latrigésima, que era uma temporada simples de 30 vitórias, e isso não chegava, passamos um bom tempo aí pleiteando até o ano da bolha, que veio sim latrigésima finalmente, e a partir daí, Guilherme Itadeu, só das melhores temporadas para o Suns, ou uma run que vai até a final, que iguala a melhor campanha do Suns, na sequência o ano que o Suns conquistou mais vitórias numa temporada, no ano seguinte, o Suns foi basicamente o vice-campeão moral, né? Foi a equipe que mais venceu o campeão do Invernuggets, mesmo bem desfalcado, né? Pouca gente lembra aí como o Suns estava desfalcado naquela série. Gibbons! Então o Suns vem para mais uma temporada, e agora vem para uma temporada com muito em jogo, porque assim, uma temporada normal do Suns é assim, cara, vocês não vão ganhar, a gente não vai ser campeão, e tudo bem, né? Só que o Suns, ele fez um movimento super arrojado para... Guilherme Itadeu, eu não sei se você já teve aula de... Pilates? Em que você finge ser um empresário. Não, em nenhum momento da minha vida isso me foi cobrado. Então, tipo, no MBA, se você faz o MBA... Curioso, que até já falaram para mim, já contei aqui no podcast, né? Finge que você é uma água, né? Penso que você... Até a água já me pediram para fingir, mas empresário eu não me lembro, Lucas. Embora agora você seja um, né? É verdade seja dita, né? Você aí está... Você está chamando o Café Belgrado de empresa? É isso? Não, você tem um MEI, Guilherme, você tem um CNPJ, então você agora é um empresário individual. É, mas Gibbons, o... Se você faz uma aula de MBA, às vezes uma faculdade de administração e tal, vai ter um momento em que o professor vai separar vocês em grupo e vai dizer o seguinte, olha, vocês têm uma empresa e vocês estão competindo com essas outras empresas aqui dessa sala. Tem, tipo, ele forma dez grupos, né? É, e aí vocês têm que definir a estratégia desse mês, o que vocês vão fazer esse mês. Normalmente dá certo, né? Aliás, uma dica aí se você vai entrar em breve numa situação como essa, né? O que normalmente dá certo? Você fingir que a sua empresa pegou um super empréstimo e aí você botou máquina, botou funcionário, botou escambau, você vai dominar o mercado, né? Quando ele fizer a simulação lá da rodada, você vai vender mais do que todo mundo, você vai pontuar mais do que todo mundo, sabe? Você vai macetar. Mas tem linhas de crédito para o tamanho da empresa que eu estou abrindo? Tem. Não, para você talvez não, Guilherme. Mas eu digo, na NBA aqui tem. Ah, tá. Na aula tem. Então, normalmente vai dar bom se você fizer isso. E o SANS meteu o NBA na NBA, né? O SANS chegou botando todos os assets para trazer Kevin Durant e depois, na rodada seguinte, colocou o restinho, né? Raspou o taxa e, pô, trouxe para a Debil. Beleza, agora a partir daqui vamos dominar o mercado, né? Essa era a ideia do Matt Schieber, que provavelmente teve muita aula de NBA, que talvez até tenha lecionado, né? Alguma aula aí de comportamento financeiro e administrativo também. E aí ele trouxe essa maneira, né? De ver a temporada, ver o Phoenix Suns de já ser agressivo desde o início, né? Então, assim, o SANS entra na temporada com muito a perder, sabe? Porque cada ano desse que o SANS não for campeão, deixa o SANS muito mais longe de estar em condições de ser campeão de novo. ou estar em condições de ser campeão ao invés de ter sido nesse ano, né? Por quê? Porque o SANS está abraçado com esse time e o principal fator que deixa o time tão forte é o Kevin Durant. E o Kevin Durant não é mais um garoto, né, Guilherme? O Kevin Durant vai se aproximando aí perigosamente da nossa idade o tempo todo, né? E isso não faz... É, isso não faz bem para um... A gente vai se distanciando dele, mas ele vai tentando nos acompanhar, né? E isso não faz bem para nenhum atleta, viu, Guilherme? Talvez aí um atleta de curling, um atleta de bocha, um atleta de... Não sei como é que funciona esses que vão entrar agora na Olimpíadas, mas talvez a gente fosse bom de flag futebol, Guilherme. Acho que não, acho que tem que correr. Tem que correr e já fica ruim, né? Tem que correr e com a idade ser pior. Ah, é? É. Tem que ser esporte que não tem que correr. Por exemplo, hipismo. Hipismo é o cavalo que corre. Aí, beleza. Mas aí você vai adicionando muito peso para o cavalo? Não, mas aí não tem a ver com a idade, né? Aí é outra coisa, né? Não é assim uma relação imediata de... É porque o metabolismo da gente vai ficando mais lento, né, Guilherme? Até entendo isso, mas assim... Aí o cavalo sente. Tem maneira de mitigar isso, né? Aliás, Guilherme, pouco se fala como você trouxe a canção Sapato Velho do Roupa Nova, né? Curioso. Parou para pensar nisso? Nunca tinha parado. O sucesso deles é Sapato Velho. Faço muito essa combinação, viu, Guilherme? Roupa Nova e Sapato Velho. Porque é muito caro comprar sapato. Tem também essa combinação de roupa velha e sapato velho também, né? Para ser mais coerente aí com as coisas, né? Lucas, o Phoenix Suns é o time da vez. O Phoenix Suns é o time que tem... O time da virada? O time do amor? Novo é o time que reformulou radicalmente a sua estrutura de... Reformulou tudo, velho. A real é essa. Desde o comandante em quadra ao dono do time, as peças ficaram apenas... Assim, vou deixar você falar no Chegadas de Partido, mas assim, ficou apenas a ideia do que havia sido o Suns e a coisa foi em outra direção. E, Lucas, a primeira manchete que eu trago aqui, né? Minha primeira impressão é que o Suns fez um baita trabalho diante da situação que se colocou, sabe? Era uma situação pouco... Pouco confortável de fazer esse tipo de mudança. Eu não gostei da mudança de técnico, por exemplo. Acho que bastante gente como eu também não gostou. Mas... Assim, a remontagem do elenco diante da situação que o time se colocou ao fazer as trocas que fez... As trocas, porque eu estou pensando ainda na temporada passada com a do Durant... Mas assim, havia porca... Mas foram as trocas mesmo, Givas, porque já fez do Bradley Beal. Eu nem estava pensando no Eiton ainda, né? Porque a do Eiton, o time já tinha trazido as peças que eu vou elogiar aqui. Mas acho que o time conseguiu, diante da situação que se encontrava, trazer peças acima do que se esperava, sabe? Acho que quando a gente olhou o elenco do Suns e falou, cara, o que o Suns vai conseguir? O que sobrou aí? Cara, não vai ser fácil não, hein? E quando a gente olha no papel, e acho que já dá pra olhar mais do que o papel, porque o time tá jogando amistosa aí... Cara, eu fiquei um pouco empolgadinho, viu? Acho que já tô avisando aqui, esse meu preview vai ser muito pró-Suns, tá? Já tô avisando aqui no começo e eu não sei como é que nós vamos balancear isso. Que terrível, né, Givas? É terrível porque a gente... Você é muito otimista sempre, né? Pra mim, Givas, o Suns tá com a mão na taça da Copa do Brasil da NBA, né? Ok. Eu acho que o Suns é a equipe que mais vai levar a sério a Copa do Brasil da NBA. Logo de partida, estamos num grupo bem difícil, viu? É informação isso ou você quer, Lucas? Porque tá claro pra mim. Como assim, Givas? Que o Suns é o time que vai mais levar a sério. Você viu eles falando sobre isso? Ou é uma coisa que você quer muito? O Suns é a equipe que não tem título, sabe? Que quer jogar a temporada regular, porque o Clippers também poderia entrar nessa, né? Só que o Clippers... O Kawai já tá puto aí porque tem regra agora que diz que ele tem que jogar, né? E aí ele... Pô, como assim, velho? Tem que jogar. Então, o Suns tem muito investimento pra sair de mãos abanando, sabe? Então... Meio que o Flamengo vai fazer ano que vem no Campeonato Carioca, né? Que ele perdeu tudo ano passado. Então, acho que eles vão focar esse ano, na verdade. Já tô no ano que vem no Flamengo. Então, acho que o Campeonato Carioca, sim. Vai ser um campeonato de muita responsabilidade, né? Pros atletas e pro técnico, Tite. Guilherme, seguinte, o Phoenix Suns, ele fez realmente mudanças profundas no seu elenco e tentou mitigar, tentou... Sabe quando você tá... Hoje em dia, o Mertiolat no arde, né? Essa é uma reclamação da nossa geração, porque a gente pegou o Mertiolat que ardia e foi... Aprendeu até que o que arde cura, né? A gente... Nos passaram essa ideia pra gente aguentar o Mertiolat que ardia, né? E... Hoje o Mertiolat não arde, mas... Mesmo assim, muitos pais, muitas mães... Não sei se você já chegou em situação de ter que fazer um curativo de machucado no seu filho, Guilherme. Porque, às vezes, isso é mais assim, na terceira infância, né? Seis, sete anos, né? Já tá correndo na rua, longe da sua supervisão, e aí... Cai no asfalto e rala um joelhão, assim, né? E aí você tem que... É, não, não rolou, hein? É, você ainda não acha que você ainda vai demorar um pouco pra chegar nessa fase. Mas, mesmo assim, Guilherme, a gente passa o Mertiolat abanando, sabe? Mertiolat, o Arrifocina, ou simplesmente o Antisséptico. Abanando pra causar um ventinho, assim, pra distrair a criança, de repente. Normalmente tá em situação ali de choro. Não sei por que eu comecei a falar disso aqui, Guilherme, mas eu acho que eu lembro que era mais ou menos assim. O que o Sanz vai fazer pra abanar esse dodói, sabe? O que o Sanz vai fazer? Porque, assim, o Sanz abriu chagas no elenco pra poder ficar com o Devin Booker, Bradley Bill e Kevin Durana. O Sanz... São três contratos, assim, de 50 milhões a partir do ano que vem, né? Esse é o último ano do contrato da primeira renovação do Devin Booker, e ano que vem começa a segunda extensão, e aí já vai pra casa dos 50 milhões, e depois disso vai chegar até 60 milhões, né? Daqui a muitos anos, daqui a cinco anos. Então, assim, esses três contratos, eles chegam no cap, sabe? Esses três contratos, eles deixam o Sanz acima de... Fora de qualquer briga, né? Por contratações de novos atletas, né? Então, o que o Sanz vai fazer pra dar essa sua pradinha, né? Porque, assim, a ferida já tá lá, velho. O que você vai poder fazer é passar o martiolat e assoprar, ou abanar, né? A ideia é que assoprar era muito pouco higiênico, né? Porque os seus germes da boca poderiam ir pra ferida, né? Então, você abanava normalmente. E o Sanz foi pra essa free agency com essa ideia e com muita desconfiança. E, assim, Guibas, qualquer nome que viesse ia trazendo, assim, pô, conseguiram o tal, né? Olha, Keita Bates de Op, né? O bicho é legal e tal. Porque, de fato, tinha pouco o que oferecer o Sanz. Ó, Drew e o Banks. Que isso, hein? Aí, pô, Yuta Matanabe. Assim, nenhum desses caras aqui estavam sendo estape... As pessoas estavam se estapeando pra pegar eles, né? Mas, no meio disso tudo, conseguiu, de fato, um jogador que você bota, que fecha o jogo, que é cara de playoff, que é o Eric Gordon. E que agora até tá pegando um frila, né, Guibas? De liderar Bahamas, eliminar a Argentina aí de competições internacionais. E também, além do job, né, no Sanz, tá fazendo esse frila aí de carregar uma seleção. E sair bem empoderado, né? Ele chega pra essa temporada agora, estamos há uma semana, basicamente, de começar a temporada. E, velho, o Eric Gordon agora é um cara do tipo... Como ninguém pegou o Eric Gordon, né? Como deixaram cair no Sanz, né? Essa é a ideia, porque, de fato, ele é um jogador que vai fechar o jogo, que vai ajudar. E, no meio disso tudo, Guilherme, o Sanz ainda fez uma troca que é bem polarizadora, mas que, ao mesmo tempo, fizemos aqui já a avaliação dela, né? Era uma situação difícil do Sanz com o Deandre Eiton, e acho que o Sanz sai fortalecido. Embora nem todo mundo concorde com essa visão, acho que o Sanz sai fortalecido. Guilherme, chegadas e partidas aqui do Sanz vão ser bem profundas. A gente vai perder um bom tempo aqui falando de chegadas e partidas, né? Tem música? Porque quando você é longa assim, você acha melhor ou não? Acho que não, Guilherme. Ok. Eu tô com um pouco de dor na garganta, então vou pedir que hoje você faça chegadas e partidas. Se é que você tem acesso a essa informação, mas você sabe que na sua tela, nesse momento, já tem a informação, né? Você sabe que eu sou desse, né? Mas, como de fato... Você é muito veloz, Lucas. Você é muito veloz. Como eu, de fato, tô com a garganta muito debilitada e tenho certeza que vou ter muita opinião sobre tudo hoje, quero e peço, né, que você traga aí chegadas e partidas da ordem que você quiser, hein? Primeiro quem vai, né? Acho que é sempre legal falar primeiro quem vai, porque pra alguém chegar, alguém tem que ir, né? Tem uma dica aí pra você. O caso da gente trocar pra partidas e chegadas? Pode ser, hein? Você que tá aí, né, com dificuldade, pensa nisso, hein? Pra alguém chegar, alguém tem que sair, tá ok? É pra lembrar essa informação? Ah, pode ser. Eu queria que ele saísse, né? Seja... Pô. Diz que ele brigou, você viu essa informação aí? Que ele brigou com o presidente da CBF? É, né? Ameaçou não viajar pro Uruguai? Infelizmente tiraram isso da cabeça dele, infelizmente não. Ô, Edinaldo, tava confiando em você, velho. Saiu o Chris Poe, saiu o Therion Craig, saiu o Landry Shammett, olha só. Saiu o Cam Payne, saiu o Jock Londale, saiu o Bismarck Biombo e também Terrence Ross, TJ Warren, Dwayne Washington e Darius Basley. Lucas, uma patota, hein? Vou repetir. CP3, amplamente difundida a saída dele, com múltiplos conteúdos a esse respeito. Inclusive tem podcast já sobre a chegada dele no Golden State. Tem podcast sobre a saída dele pro Washington Wizards. Tem a chegada dele no Golden State. Cara, entra aí no nosso feed que tem. Tem tudo isso aí. Foi agitada a off-season do Chris Poe. Mas vamos lá. Além de Chris Poe, Therion Craig, Landry Shammett, Cam Payne, Jock Londale, pivô australiano, Bismarck Biombo, que acabou ajudando até mais o QA em algumas situações, Terrence Ross, TJ Warren, Dwayne Washington e Darius Basley. Isso foi lá atrás, né? E durante ainda essa... Um pouco antes de começar a pré-temporada, teve a troca que o Lucas já mencionou, em que sai ainda DeAndre Ayton, um jogador que vai para o Portland Trail Blazers. Essas as saídas, Lucas. Uma patota, não? Além de DeAndre Ayton, foi o Too Money Camera. Que foi draftado, né? Ele ia chegar e nem chegou. Nem sequer chegou, né? É aquele que vai sem... Diz que tudo que vai volta, né? Ele só foi, né? Ou então ele só não veio e foi, né? A volta dos que não foram. Ou a saída dos que não vieram. Aqui, mas... Seguinte, era mais fácil a gente ter falado quem ficou, né? Porque, tipo, todo mundo saiu, né? Vem um novo time para essa temporada. Além dessas saídas, não te mandei o nome do técnico, né? Que também saiu. Monte Williams também foi trocado, né? Não é uma troca direta, mas sim. Foi demitido. E para o lugar dele, vem um novo técnico. Um técnico com experiência de título. Um técnico também bem contestado. Um técnico demitido. Não tem muito tempo, né? Guibas, realmente saiu muita gente e poucos aí saem numa fase da carreira em que você diz assim, ah, velho, poxa, perdemos, né? O Suns fez a troca do campaign por ter sido... Talvez esse seja, de fato, um cara que tivesse vaga nesse time. Assim, um rolo claro para ele nesse time. E que não foi uma saída em que você trocou. Uma saída... Ele até foi trocada, mas não foi assim. Uma saída em que você trocou para trazer alguém que você ache melhor, né? Porque a saída do Chris Paul... O Chris Paul teria lugar nesse time. Mas ele saiu para que viesse o Bradley Bill, né? Que você sabe que tem um lugar para ele. O Deandre Ayton sai para que chegue reforços, né? Ele teria vaga nesse time. Lógico, ele jogaria nesse time. Os outros nomes aqui... Não sei, sabe? Não vão deixar saudade. Então, assim, Guibas, sai muita gente. Gente que vai ajudar por aí, né? O Chris Paul vai ter um papel importante no Golden State. O Campain foi para o Bucks, né? Aliás, o Bucks aí conseguiu adicionar no off-season só dois guardes espetaculares, né? Demi Lillian e o Campain. Aí vai ter um Torrey Craig jogando minutos importantes. Vai ter, sabe? Um Jock Landale pegando um salário de 8 milhões lá no Rock. Então, assim, os caras vão fazer barulho por aí, né? E vão dizer assim, olha, aquele Santos tinha essa galera aqui. Mas não esqueça que tudo bem. Todo mundo que saiu aqui, tudo bem, sabe? Tá tranquilo. E quem chegou, Guibas? Tem gente que chega, viu? Tem gente que chega, sim. Bradley Beal. Talvez a maior adição de todas. É para ser a maior adição de todas. Veio do Washington Wizards. Onde jogou toda a sua carreira. Múltiplas vezes aos tais. Já foi sextinha principal da NBA. E chega para reforçar uma equipe que já tem ótimos jogadores. Além dele, Keita Bates-Jopp, Eric Gordon, Drew Eubanks, Jordan Goodwin e Uta Watanabe. Ball Ball, Shimezi e Meto. O Tomane Camara tinha chegado, mas já partiu. E o Udoca Azubuic. Virou um tio Eizinho, né? E aí, na troca ainda chegam. Então, Nurkic, Nassir Little, Grayson Allen e Keon Johnson. Lucas, é uma turmaça, né? É um elenco inteirinho. Um elenco que, claro, falta força antes de você não saber quem tá lá, né? Mas é um time. É um time de basquete que chega. É claro que chega para completar a super dupla que continuou. Devin Booker e Kevin Durant, agora sob o novo comando. Novo comando tanto presidencial quanto nas pranchetas. Lucas, gostou? Gostou do movimento radical assim todo? Achou que era necessário? Cara, seguinte, eu não acho que o Suns tinha um time, mesmo antes da troca do Duran, não era um time que não tinha chance, sabe? Mas vendo o pacote de movimentos, é óbvio que a gente imagina que hoje o Suns tem mais chance, né? O Suns hoje, ele é mais favorito do que era antes da troca do Chris Paul, antes da troca do Michael Bridges, sabe? Então, assim, os movimentos todos foram pensando num curto prazo. Três, quatro anos, né? Seria mais ou menos essa janela do Suns, né? Três, quatro anos em que o Suns disputa título e disputa com gosto, né? Enquanto esses três estiverem saudáveis, o Suns disputa, assim, mesmo, né? E títulos no plural, né, Givas? Porque agora tem a Copa do Brasil da NBA, né? Então, são pelo menos aí seis títulos que o Suns vai disputar, seis a oito títulos, papando um. É, já é legal, né? Poxa, o Suns não tem nenhum título na sua história, né? Só tem o Campeonato Estadual de Divisão, né? Aliás, Givas, de Pacífico, só mesmo o Oceano, porque vão quebrar tudo, né? Mais um time aí da Divisão do Pacífico, a Divisão da Morte da NBA, né? O Grupo da Morte. E, Givas, gostei das mudanças. O Suns hoje tem condição de colocar um elenco muito competitivo em quadra, mesmo que um das suas três estrelas não esteja em quadra naquele momento, né? O Suns tem uma rotação que hoje dá para o Frank Vogel olhar e falar, pô, beleza, né? Olha só, vou ter um Grayson Allen em quadra, vou ter um Joshua Cogue em quadra, vou ter um Nerkit em quadra, né? Vou ter, sabe? Um Eric Gordon em quadra. São nomes que agradam os técnicos, né? Porque eles fazem funções importantes dentro de um time de basquete, né? O Suns teve muita dificuldade de colocar um time em quadra contra o Denver, porque estava sem o Chris Paul, em certo momento ficou sem o DeAndre Ayton também, então era Kevin Durant e Devin Booker, e assim, jogadores que os papéis não encaixavam muito com o que o Suns também estava sem o Cameron Payne, né? Então, assim, os papéis não encaixavam muito entre os jogadores disponíveis e as funções disponíveis, porque o Monte Williams tinha para serem preenchidas, né? Então, tinha muita dificuldade de ter um elenco competitivo em quadra, e dependia muito, assim, de Devin Booker e Kevin Durant. As mudanças nessa temporada, nessa off-season, foram para amenizar, né? Essa necessidade insana de produção do Devin Booker e do Kevin Durant. Eu sou muito suspeito para falar, né, Guibas? Porque, assim, embora eu seja muito discreto na minha torcida, eu torço para o Phoenix, vamos falar isso aqui abertamente, né, hoje. Acho que hoje, Lucas, já tem maturidade nos nossos ouvintes, na mídia como um todo, das pessoas assumirem seus times e permanecerem imparciais, como boa parte da mídia brasileira, né? Inclusive com canais próprios, né? Mauro César Pereira, entre outros, né? Tem o seu canal... Estou aqui falando na seriedade e você tentando... Eu estou elogiando todo mundo que assume o próprio time e não perde a lisura, que é o caso seu e de Mauro César, entre outros. Acho que não chega no nível de Mauro César, um grande comunicador aí do jornalismo brasileiro. Mas, Guibas, torço para o Phoenix Suns, né? Pronto, falei. E, dito isso, tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de ficar... De ser isento na avaliação das coisas, sabe? Normalmente não tenho nenhuma dificuldade, mas, eventualmente, posso ter alguma dificuldade e vejo que esse time tem totais condições de ganhar qualquer partida, sabe? Não todas, mas ganhar qualquer partida. Então, a tendência é que o Suns, sim, seja uma das melhores equipes da Conferência Oeste, É por isso que, nas odds lá da KTO, Guilherme, o Suns está tão bem cotado, né? O Cassinho abriu as odds do Suns com 51 vitórias e meia, ou seja, para o Suns ter uma campanha de over, tem que bater 52, para o Suns ter uma campanha de under, tem que ir de 51 ou menos. É um número bem considerável, especialmente se você pega uma conferência, de uma divisão tão dura como essas em que o Suns está. Mas é um time com totais condições de ir para conquistar, né? Esse número de vitórias. E tem mais, né, Guilherme? Caso o Suns não tenha uma campanha desse nível, né? De pelo menos 50 vitórias, vai ter sido uma temporada, assim, fraca, xoxa, capenga, né? Decepcionante, porque é isso que o torcedor do Suns espera, um time imponente. Se não vai ser imponente de cabo a rabo, que normalmente quando chega na parte do rabo, o Suns não vai tão bem, né? Que pelo menos no cabo ele brilhe, né? Que o Suns tem um bom histórico aí de temporadas regulares, né? Então, torcedor do Suns espera muita vitória para essa temporada, viu, Guilherme? Então, assim, 52 não é um número que teoricamente deve assustar. Mas o Suns tem números preocupantes. Ou você acha que não tem? Tem um. Para mim, o número mais preocupante de todos é o número de cidades que fazem costa com o Oceano Pacífico, né? Nenhuma. Esse é um, acho que é um número interessante que se fala a pouco a respeito, né? Joga na divisão do Pacífico, mas não tem o oceano, né? Você sabia, Lucas, que o Arizona só tem praias de água doce? Fala-se muito pouco sobre isso. O estado do... Não de Pacífico nem o oceano, né? O Suns tem. É isso. O Suns, ele é... O Arizona, perdão. Ele é o terceiro maior estado a não ter costa oceânica nos Estados Unidos, né? Fica informação aí. Apenas dois ainda. Estava assistindo uma série ontem, Guilherme? Era a série... After Night, After Party, alguma coisa assim, né? É curiosa, a primeira temporada é curiosa. Não vou classificar aqui como uma ótima série, nem sequer boa série, mas, tipo, assistir, sabe? E de boa. E aí tem um policial lá, bem caricato, bem estúpido, e a parceira dele pergunta, você não tem certeza que você não é da Flórida? E aí ele fala, não, mas eu sou do Arizona, e Arizona é a Flórida do Oeste, né? Então, não sabia desse apelido, mas fica aí mais uma curiosidade sobre a Arizona. É isso. Pra quem ficou pensando aí, quais são os outros estados maiores que não tem uma costa oceânica, né? Montana e New Mexico, esses dois. Não tem, viu, Lucas? Não tem, mas mesmo assim tem belas praias. Tipo Minas Gerais, né? É isso. Exatamente. Aí, ó, Arizona é a Minas Gerais da NBA. Então, seria o Sanzo o Cruzeiro? Ou o Galo? O Cruzeiro, o Papa tudo, velho. E o Galo também? O América. O América. Tem que ser o América. Ele tem, se vai assistir lá o Jogo do América, tem um painel gigante escrito Deca Campeão, né? É, o Sanzo, pô. Sanzo é Deca Campeão da Divisão, por exemplo. É isso. Acho que é mais ou menos isso mesmo, então. Lucas, acho que o Sanzo, acho que os números do Sanzo, Lucas, os números que podem pautar qualquer análise do Sanzo. Você sabe que lá a gente tem, lá, né? A gente, eu tô falando aqui como um autêntico arizaneiro, né? Na região de Tucson, Scottsdale e Phoenix, nós temos o Saguaro e só lá, no mundo inteiro, temos o Saguaro. Saguaro são simplesmente cactos gigantescos, Guilherme. Ok, então seria o Phoenix Sanzo a Juliette da NBA? Pode ser. Fala-se muito pouco sobre isso, até menos ainda do que se deveria. Lucas, que já é pouco, né? Deveria pouco, mas fala menos ainda do que deveria. Lucas, acho que os números do Phoenix Sanzo, acho que esse time não tem nenhum parâmetro técnico, tático, de dinâmica, de o que vai ser, porque mudou tudo. Acho que desde a mudança do técnico, a mudança de todo o elenco, quem continua é o Kevin Duran e o Devin Booker. Então, assim, não tem muito com o que se preocupar, a não ser se você tenha olhado os jogos da pré-temporada com algum cuidado que ele não precisa ter e tenha vislumbrado a ausência de alguma coisa. O Joshua Cooke continua também. Posso trazer um número preocupante, Kibas? Manda um número preocupante. 47, 50, 53, 52. São os números de jogos de quatro caras que certamente serão titulares, né? É Nerkit, Devin Booker, Bradley Bill, Kevin Duran. Então, assim, pra um time que é tão focado no talento de três caras, é um número preocupante. Se eles jogam por volta de 50 jogos na temporada, é pra se preocupar, o torcedor fica aflito. Ah, mas assim, Lucas, é muita gente também, né? Então você teria que ter que esses jogos todos fossem meio que o mesmo, sabe? É claro que seria ideal ter os três o tempo todo, se eu tô quatro, né? Mas assim, claro que seria o ideal não ter esse tipo de problema, mas é tanto talento espalhado que uma ou outra lesão, pô, beleza, não é o ideal. Mas você acha que o Santos vai ter como lidar com isso, sabe? Eu não acho que seja um grande drama. Claro, é melhor, tem jogador que joga 80 jogos, o Santos tinha o jogador que mais jogou jogos de toda a NBA, o Michael Bridges foi na troca do Kevin Duran, ele nunca perdeu um jogo da NBA, nunca deixou de jogar nenhum jogo da NBA, seria melhor que ele ficasse, ok? Mas assim, acho que quando você tem um monte de estrelas, e o caso são três, que são bem, bem dominantes ofensivamente, que você precisa deles em quadra, pôr a bola na mão, acho que beleza, assim, não é um grande problema você ficar aí, cada um deles perder 20 jogos, desde que não seja dos mesmos 20 jogos, sabe? Agora você tem, você perde um deles, você tem outros dois ainda, aí você pode trazer um pouco mais de defesa, um outro jogador que seja um chutador, mais acostumado a ficar fora da bola, e vai lidando com isso, sabe? Não compro muito, assim, o medo do Santos das lesões, né? Acho que é um elenco que se faz, que se impõe, que bota muito medo, eu acho. Lucas, pra mim é o grande favorito da temporada. Você vê com a missão de Zical e Phoenix Sanz aqui, né, velho? Cara, eu não trabalho com essa categoria, né? Não sei quando eu vou comentar Libertadores, né? Copa Libertadores, aí eu trabalho com essa categoria. Você trabalha ainda? Ah, agora acabou, né? Quando eu comento que o Libertadores está envolvido no Palmeiras, eu trabalho com isso. Mas o Palmeiras ainda tem boa chance no Brasileiro, Guilherme. Pra mim já é o campeão, né? Uma pena aí, o Lúcio Flávio não vai conseguir segurar esse título. Parabéns, Isabel, por mais um título brasileiro. Esse até sem querer, né? Porque ele não quer de jeito nenhum ganhar esse, segundo ele mesmo. Não tem como de falar. Lucas, acho que o Sanz... O Sanz tá muito bem. Acho que o Sanz tá muito bem posicionado. Não gosto... Vamos inaugurar hoje uma nova odd aqui nesses previews, Guilherme? Mas... Chance de título. O Sanz é o primeiro aqui, né? Com maior odd, abaixo do 10 para 1. Ah, então. Tá vendo como não era coisa minha? Pô, é... Cara, é uma coisa... Tem quatro equipas, né? Que faltam... Que estão abaixo do 10 para 1. O Sanz é a que tem a mais alta, fora essa, né? É o quarto favorito. Isso. 6.8 a odd do Sanz lá na KTO. Se você é assim... Ah, o Sanz vai ser campeão. Então, 6.8... É... E pra ganhar a Conferência Oeste, 4 para 1. Segundo, mas favorito pra Conferência Oeste. Lucas, eu não aguento um super time. Eu vejo um super time e eu vou no bonde. Eu sou, tipo, contrário dos ceticistas, sabe? Ok. Pô, quando juntou lá... Esteticistas ou ceticistas, Guilherme? Cara, eu sou contrário aos céticos, né? Os céticos, né? Eu falei ceticistas, mas não existe. Os estéticos, não sei. Mas eu sou contrário ao ceticismo, né? Aos céticos. E aos esteticistas, acho que eles são bastante contrários ao que eu tenho feito comigo mesmo. Acho que aí não é... Eu sou bem... Talvez eu seja o terror dos esteticistas, né? Pelo contrário, né? O esteticista te vê como uma oportunidade, Guilherme. Tomara, né? Tomara que sim. Acho que o... Cara, quando eu vejo um super time, eu já subo no bonde. Sou desse. Vocês vão ver o que eu vou falar aí. No time do Bucks, por exemplo, que vai chegar com o Demelila. Vai chegar ainda, né? Esse pode. Então, assim, tô bem alto no Suns. Acho que é um timaço. Acho que é um elenco que faz bastante sentido. Reitero, né? Não compro, não comprei a ideia do... Não comprei a ideia do... Da troca de técnico. Acho que não faz tanto sentido. Acho que o time tinha um dos melhores da liga. E foi buscar um técnico que tem problemas na sua trajetória recente, inclusive. O mais doidão é que é o seguinte. O problema do Monte Williams, na teoria, era o DeAndre Eitan, né? E eles vão e trocam o DeAndre Eitan. É. Cara, pra mim tá meio claro, assim, que o time mudou tudo. Queria ir em outra direção mesmo, né? Acho que quando você quer ir em outra direção, você muda tudo que tem no caminho. O Frank Vogel tem um título da NBA e nem por isso ele teve aquela segurança que campeões costumam ter, né? Se bem que cada vez menos estão tendo. Mas mesmo com o título da NBA no Lakers, ele foi demitido duas temporadas depois. Duas temporadas bem ruins depois, é verdade. Mas com motivos pra terem sido ruins, né? E mesmo assim, não foi o suficiente. É um cara que tem muitas vitórias no currículo, a gente tem que respeitar. Mas acho que, assim, é um caminho curioso, é uma aposta curiosa. É um técnico que tem aí seu pedigree, né? Sua ideia de que é um técnico que defende muito, que é um técnico que sabe ler jogos de playoff, é acostumado a pós-temporadas, porque já foi campeão, porque teve várias batalhas lá no passado. Mas não sei, se você tem um técnico como você tinha um monte... Que era meu amigo pessoal, né? Todo mundo queria. Todo mundo queria. E, cara, não só todo mundo queria, como assim que ele foi mandado embora, ele recebeu a maior proposta da história da NBA. Ele ganha hoje no Detroit Pistos o maior salário do mundo de técnicos. Nunca houve na história da NBA, e, consequentemente, técnicos de basquete, um técnico que ganhasse tanto quanto o Monte Williams. É um salário assustador, né? É todo o dinheiro do mundo mesmo. E o Sanz ainda vai ter que pagar uma multinha, né? Ou seja, ele vai juntar esse maior salário do mundo com uma multinha do Sanz. Cara, ele tá muito rico, o Monte. Seu amigo, Lucas, ele pode... Pelo menos isso, ele tá bem sossegado, viu? Então, assim, não gosto da mudança de técnico. Não sei que tipo de jogo que o novo técnico do Sanz, Frank Vogel, vai implementar. Mas acho que o Sanz tem caminho e montou um time pra ir nessa direção. E tem talento. Vamos ver, vamos pensar. Votação pra ver o que a gente projeta aqui, né? Lógico, os três... Eu falei quatro, né? Quatro que devem ser titulares sempre que disponíveis. Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant e Nurkic. E aí, Guibas, o quinto, né? O quinto elemento, que em muitas conversas de quinto elemento é sempre o mais importante, no caso do Sanz, não, né? Se você pegar, por exemplo, Capitão Planeta, né? O que seria o Capitão Planeta sem o coração? Que é terra, fogo, há coração. Como é? Terra, fogo, há água. E aí vem o coração, né? Se não tivesse o coração, dificilmente o Capitão Planeta existiria, né? Eu até ouço dizer que não existiria. Tem um filme também, Quinto Elemento. Colocação corajosa, hein, Lucas? É, é isso. Tem um filme, Quinto Elemento. E o filme, Quinto Elemento, ela, né? Ela é a sinistrona, né? Ah, Mila Jorwitz. Jorjor Witt. Ela brilha pra caramba, né? Tipo assim, sem ela... Aliás, ela é o próprio Quinto Elemento. Ela não teria filme, né? E assim, um filme sobre os quatro elementos que já estão bem batidos por aí, né? Então, assim, Guilherme, não me se espera muito do Quinto Elemento. Nesse caso do Phoenix Suns, nem tanto, né? Talvez aí uma defesa de perímetro, porque você vai ter no perímetro o Devin Booker e o Bradley Bill, embora não sejam jogadores que você olha negativamente, né? Ah, são defensores negativos? Não são. Mas ainda assim, não são caras que você quer que fiquem se desgastando muito, correndo atrás do Darren Fox, por exemplo, né? Então, imagino que venha esse tipo de foco pro quinteto. Então, imagino, assim, um Kevin Durant na quatro e um cara como Okoge fechando esse quinteto, né? Então, seria um elemento, assim, mais defensivo, né? E aí, como alternativas, tem outros nomes, né? O Santos pode trazer um cara mais alto, como o Atanabe, pode trazer um cara mais escora, como o Eric Gordon, pode ser um cara mais sport-up, com alguma defesa, né? Como o Grayson Allen. Então, assim, o Suns tem algumas alternativas mais de cara. Vamos partir desse pressuposto, né? Que o Joshua Kug ajudaria mais nessa situação, né? Repleto de talento ofensivo ao seu lado. Então, assim, ele precisa ter pouco protagonismo. Então, os minutos dele, imagino, que vão ser muito ao lado dessa dupla Devin Booker e Bradley Bill. Porque já tem capacidade de pontuar demais, né? Que não precisaria do Joshua Kug. Então, a segunda linha, como é que você projeta, Guibas, pro Suns? Pra ser isso tudo que você tá dizendo que o Suns vai ser? Eu projeto que vai ter uma rotação que vai tentar manter-se pelo menos sempre dois, né? Acho que a ideia é um pouco essa, né? Geralmente, os times que têm duas estrelas, eles projetam rotações pra uma ficar sempre em quadra. Se você tem três, dá pra projetar pra uma ficar sempre fora e duas sempre em quadra. Acho que dá pra variar muito com isso. E aí você pode passar por longas rotações que tenham nenhum ball handler, né? Porque os três criam o próprio remesso aqui. Isso é bem interessante. Se você tem o Bradley Bill e o Duran, é uma dinâmica. Se você tem o Bradley Bill e o Devin Booker, é outra dinâmica. Acho que você precisa... Você tendo o Bradley Bill e o Devin Booker em quadra, você tem que trazer um quatro, né? Um quatro que proteja a ar, um quatro que defenda o wing um pouco mais agressivo. Eu não quero que o Duran seja o cara que faça isso todo jogo. Mas eu imagino que se você tem o Duran, você pode colocar mais um guarde, um cara que defenda um pouco mais, que meta mais bola. Então vai variar um pouco como você quer proteger as suas estrelas de ter que engajar no principal defensor ou adversário o tempo todo. Acho, Lucas, que o Sanz não vai ser aquele time de rotação muito fechadinha que a gente tá acostumado no NBA, sabe? Acho que a gente... Assim, os minutos das estrelas acho que vão ser bem organizados, bem controlados. Agora, quem que vai entrar no lugar deles acho que vai depender muito dos jogos. Eu tenho esse palpite, né? Não sei. Aí, o que a gente pode pensar, né? Pensando assim, do jogador que vai ter mais minutos quando você quer abrir mais a quadra, né? Quando você quer ser mais agressivo. Acho que você já trouxe aí na sua apresentação. O Eric Gordon é um chutador de elite que pode até ser um ball handler, mas tendo os jogadores que você tem não é o que você quer, né? Você quer ele fora da bola pegando... No Bahamas ele vai ser. Isso. O NBA não precisa. Agora, se você tá num jogo em que você tem, sei lá, um Lila pra marcar, um Luka pra marcar, um Gord que te cobra muito um contra um, coisas assim, você não quer o Eric Gordon em quadra fazendo essa função. Então você bate o Grayson Allen que ele vai tentar machucar alguém, né? É a função dele. É um dos jogadores mais sujos da NBA. Que isso, pô. Acho que ele é incompreendido. Pô, você odeia a ética do Grayson Allen. Então, assim, tem algumas possibilidades, né? O Keita Bates pode jogar bastante junto com o Duran, mas acho que, sobretudo, quando o Duran sai, não pra ser o Duran da defesa, mas pra ter mais tamanho, pra ter mais rebote, coisas que o Duran traz. Acho que o time tem o Nasser Lira, que é um cara que pode ganhar minutos pra fazer isso, de jogar fora da bola. Acho que é uma peça que o Portland, dos supertalentos que o Portland tinha, não virou. Ele não virou um supertalento do Portland. Não foi nessa direção a carreira dele. Agora, cara, é um cara bem interessante, sabe? Bem grande. O chute dele foi melhorando ao longo da sua carreira. Hoje já é um chute bem aceitável. Começa bem fraco. Então, acho que o Nasser Lira pode ser um cara que vai jogar muito livre, né? Vai atacar desequilíbrio, vai jogar livre. Vai precisar defender. Se conseguir defender, acho que vai ter bastante minutos. O Nerkit, acho que é o pivô que vem pra jogar mesmo. Acho que o time vai ter que criar alguma solução ali. E quem que vai ser o 5 Reserva, Lucas? O Eubanks, você acha? Eubanks. Drew Eubanks. Jogador aí que o Suns, logo no começo da free agency, foi atrás. É um cara que já tinha um... Já tinha um mozinho antes mesmo da free agency começar. E aí, assim que abriu, o Suns foi atrás do Drew Eubanks. É um cara bem interessante, viu? Que você faz coisas ali que encaixam, né? Com precisar pouco da bola, mas saber fazer, mover a bola, sabe? Rodar a bola. E tem o Método, né? O time de Método também pode ser aquele cara mais da pancadaria, né? Aquele cara mais do rim runner, né? Um cara mais atlético, né? Que o Suns vai precisar eventualmente. Agora, claro, eu acho que vai ter muito o Atanabe. Eu acho que vai ter jogo que o Atanabe vai fechar. Porque ele tende a ser o melhor chutador desse time. Dos não-estrelas, né? Tirando as estrelas. Acho que o Atanabe é um chutador, assim, do nível do Eric Gordon. Que nós estamos tratando aqui como... Pô, o cara é um metedor de bola. Cara, o Atanabe vem de uma temporada incrível de chute, né? Um cara que chuta acima de 40% com muito volume. Então, acho que é um cara pra ficar muito atento. Então, é um jogador bem grande. Atlético, a sua maneira, né? Ele sabe ser bem eficiente. Lucas, ele chutou 44%. 44%. É muito, né? É muito bom. Então, acho que não vai ter uma rotação bem clara pra gente definir, assim. Mas a impressão que eu tenho é que Bradley Bill e Devin Booker devem ficar muito com a bola e devem, de certa maneira, dispensar um jogador da posição 1, né? O Suns não tem um jogador típico de posição 1. Um cara que você olha e fala, bom, esse é o amador do Suns. É por ele que as coisas vão passar. Ele é o cara que vai organizar, vai dar aquela assistência. Não. O Suns já foi montado em outra direção, né? Você não tem propriamente um clássico. Você tem algumas possibilidades aí. Acho que o Bradley Bill vai trazer a bola. Acho que o Devin Booker vai trazer a bola. E aí a coisa vai andar a partir daí. O time, claro, que vai correr muito. Quando o defender vai correr ainda mais. Não sinto falta, sabe, Lucas? Acho que a NBA foi pra um caminho que essas coisas não tem mais mesmo, sabe? Mas quando a gente vai pensar na rotação, então você acaba pensando que você vai precisar sempre que ou o Devin Booker ou o Bradley Bill fiquem bastante com a função de criação, né? Então talvez seria interessante ter, assim, empoderar mais alguns dos criadores que vêm do banco. Claro que hoje o principal candidato é o Eric Goddard, mas pode ter outros caminhos aí, né? Pode ter outros caminhos que a temporada vai apresentando. Então acho, Lucas, que é muito complemento, né? Todos esses outros bons nomes que a gente viu aqui são nomes de especialistas que vão ajudar. Ajudar de diferentes maneiras, mas as vitórias, né? O que o time pode crescer vai girar ao redor do que as três estrelas podem entregar. E acho que, assim, são estrelas muito, muito, muito talentosas. Só uma delas no auge, né? O Devin Booker tá no seu super auge. Vem de uma temporada maravilhosa, de um playoff praticamente perfeito do chute, né? Acertou tudo o que tentou. Acho que o Kevin Durant, ele não tá no auge porque o Kevin Durant teve outros momentos, mas, assim, o auge do Durant é meio permanente, assim, né? O jogador, pô, tá em quadro, ele mete bucket, né? Ele dá um jeito dele. E acho que o Bradley Beal vai se ver numa situação que... Acho que dá pra dizer que... Dá pra ele reencontrar o auge porque, cara, teve muito problema lá no Wizards. Não só problema físico, que são aqueles que assustam, mas teve muita temporada que o time desistiu de competir muito cedo e não deixava ele jogar. E boa parte das temporadas que ele foi muito protagonista, chutando muito, né? Cara, ele jogava sendo a principal arma ofensiva, sendo o jogador que as equipes adversárias se preparavam pra parar. Isso acabou. Isso aqui não existe mais, sabe? Cara, o que o Bradley Beal vai meter de bola vai ser um negócio assustador. Lucas, eu não fico fora do hype desse time, nem a pau. Eu acho que esse time vai ser avassalador. Então, eu já tô dizendo aqui. Vou de over e vou de over 60, tá? Vou de over 60 vitórias. Cara, a última vez que você meteu essa foi pela temporada passada do Golden State. Então, você veio definitivamente com a missão de zicar o Phoenix Suns. Vamos segurar o over. Há duas temporadas, Lucas. O Suns meteu 64, velho. É, mas era outra situação, né? Era um time que jogava... Todo mundo jogava... 60! O Suns vem de 60 e o Lucas tá apavorado com a responsabilidade de ser favorito. Guilherme, antes de falar da responsabilidade de ser favorito do Phoenix Suns, vamos falar aqui da responsabilidade do Café Belgrado para com seus ouvintes. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas nem por isso deixa de entregar conteúdo, né? A gente entrega conteúdo, cinco episódios abertos por semana e muitos episódios fechados para quem apoia o Café Belgrado. Por exemplo, você gosta desse tipo de ousadia? Gosta desse tipo de... De afrontidão. Existe, Guilherme? Afronta mesmo. De afronta. Mas eu queria falar afrontidão porque é muito mais sílaba, né? Você pode falar, você pode usar. Fomos elogiados recentemente por neologismo, né? Tentar criar palavras, né? Então, assim... Geralmente é um risco, né? Tipo, você errou uma palavra. Não, mas se formos elogiados, a gente vai ter que continuar tentando. Mas sabe que não é elogio? Elogios são raros. Não é elogio? Elogio? Você acha que eu não aceito elogio irônico? Desde que eu... Eu sou tranquilamente, Guilherme, egocêntrico o suficiente para acreditar em todo tipo de elogio irônico ou não, sabe? Porque eu sou leonino, né, Guilherme? Aliás, como é que você ficou com o eclipse, hein, Guilherme? Sentiu alguma diferença aí? Cara, não vi. Não rolou. Mas você ficou, assim, mais agitado, mais tenso, mais relaxado? Cara, eu fiquei muito cansado, mas eu acho que eu já estava. Tipo, como se Mercúrio tivesse retrógrado, né? Ah, eu sou muito aquático, né, Lucas? É complicado para mim, final de semana. É. E o eclipse é mais aéreo, né? É, Guibas, então é o seguinte. Se você gosta desse tipo de ousadia do Café Belgrado, né? De tentar ser do jeito que é, né? Você pode apoiar, né? Você pode apoiar o projeto, ajudar o projeto a se manter. Você vai ser recompensado com um conteúdo no seu ouvido, né? Muito conteúdo no seu ouvido, porque o Café Belgrado vai continuar existindo, muito por causa do seu apoio. Então, vamos continuar gerando conteúdo aí no feed, no dia a dia, né? Poxa, estamos chegando agora ao 25º ou 26º preview. Acho que esse é o 26º, né? Porque faltam só mais três equipes à frente do Suns e uma lá atrás, que é o Portland, que o Cassinho não liberou a odd ainda, né? Não sabemos ainda como vamos fazer essa do Portland, mas esse é o 26º preview da temporada. Time é time, né? Então, assim, não tem muito podcast no mundo que vai fazer isso. Sequer sei se existe algum outro podcast no mundo fazendo isso, né? Então, se você gosta desse tipo de doideira, né? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Se torna um apoiador do Belgradão e ajuda o projeto a se manter. Além desses conteúdos diários, né? A gente traz também conteúdo exclusivo para apoiador, séries históricas, séries especiais. Ou quando a gente quer muito falar de algum conteúdo específico, a gente abre um episódio só para apoiador também tratando, né? Ou em forma de lista, ou em forma de qualquer coisa ousada. A gente fala também, por exemplo, dos novatos que estão por vir. Então, é muito conteúdo. E eu queria aqui aproveitar para agradecer quem apoiou o Café Belgrado nesse fim de semana. Tivemos, na verdade, hoje já um apoiador que foi o Henrique. Um apoiador de sempre. Boa, Henrique! Um apoiador que está sempre voltando para o Belgradão. E tivemos, Guibas... Eu tenho certeza que a gente esteve aqui. Olha só, tivemos aqui... Pô, será que a minha certeza é infundada? Porque sequer... Sequer estou achando aqui, viu, Guibas? Tivemos, ó, tivemos o Ciro na quinta-feira e acho que no episódio de sexta não falamos, né, de Ciro. Não, tivemos no sábado, sim, Lucas. Tivemos. Marcelo Kenji. Isso, estou achando aqui, Guibas. Marcelo no sábado. Ulisses Luiz Fernando no domingão. E o Luiz Negrão como apoiador Adam Sandler, né, que volta sempre. Então, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado nos últimos dias. Estamos precisando muito de apoio. São meses muito deficitários, né, setembro, outubro, agosto. Então, assim, vocês que estão chegando nesse período, vocês são oásis, né, nesse caminho, nessa vida do Belgradão. Algo a acrescentar, Guibas, de apelo, seja emocional ou não? Ah, convidar, entrar para quem quiser ser convencido aí de motivos para você assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Além da existência do Belgradão, é a ampla gama de podcasts exclusivos para quem faz parte desse plano, desse programa, né, de financiamento coletivo. Que você vai ter cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, né. Digita o www, viu, se não estiver entrando, www, hoje eu fui tentar, sem o www, não consegui. Então, talvez seja isso, hein, digita aí, cafébelgrado.com.br, www.cafébelgrado.com.br. Já decorou? Vou falar de novo? Não precisa, né? Você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz a partir de R$12,00, você desbloqueia tudo. A partir de R$23,00, você vem para o nosso supergrupo no Telegram. Tá chegando a hora, hein, tá chegando a hora da NBA Amistosinhos, reta final. Vai acabar na sexta a pré-temporada, inclusive com o Flamengo, né, Flamengo e Orlando Magic jogam na sexta. Último dia de pré-temporada na terça, aí já sobe a bola. Aí é para valer, aí, aí, cada jogo conta história, cada jogo é belo, cada jogo é NBA, o maior basquete do mundo. E você precisa ficar pronto, né, você precisa ficar atento, você precisa ficar por dentro de tudo. Seu caminho é cafébelgrado.com.br. Tem dúvida do que fazer? Chama na DM, manda uma DM aí, pô, pode mandar. Pergunta aí o que você quiser perguntar. Arroba ocafébelgrado no Twitter, arroba ocafébelgrado no Instagram. Lucas, para onde vamos? Over, Andergui, você veio de over, né? Cara, não é meme, tá? Não estou falando aqui para a antizica, não sei o quê. Não, acho que, de fato, os líderes do Oeste vão ter um número baixo de vitórias. Então, assim, 52, estou achando puxado para um time que perde muito quando os seus atletas principais não jogam. A gente fala que, ah, é muito legal ter o Timezimento, ter o Watanabe, ter o Eric Gordon, ter o Nassiliro. É legal mesmo, mas se estiverem jogando os três, né? Se, a partir do momento que esses caras são chamados a ter um papel de um pouco mais de protagonismo no time, já fica complicado, já fica puxado. Até ao mesmo tempo enquadra um Oko, um Keita Bates de Op e um, sei lá, um Saban Lee, sabe? Então, acho que 52 vitórias está um pouco pesado para a profundidade do Suns, contando que, na melhor das hipóteses, eles jogam 60, 65 ali para buscar prêmios. Então, não estou confiante no over aqui, não. Não recomendo a Bete, mas acho que uma campanha de 50 vitórias, embora muito perto de 52, é bem aceitável para o Phoenix Suns. Então, vou no under aqui, Guilherme. Você estava preocupado porque eu fui em muitos over seguidos, né? Estava pensando que você ia abraçar o Philadelphia, você soltou a mão do Philadelphia. Estava pensando que você ia no Golden State, você foi de under. Então, tenho que vir aqui no under do Phoenix Suns, mas não é protecionismo não, viu, Guilherme? Porque 52 nessa Conferência Oeste, só acredito em uma equipe tendo, só uma equipe chegando. E essa equipe não é o Phoenix Suns. Então, é um under aqui, mas o que o povo quer saber mesmo, Guilherme? É a peça de entretenimento brasileira. O que o povo quer saber é a sua cara de pau. Quando tem o Ty Jerome no time, você ser otimista, e a hora que tem Duran e Bradley Bill, você é pessimista. Isso aí me pega muito, velho. Pô, tem o Kelly Hubre. Nós temos o Kelly Hubre e nós vamos ter agora o Aaron Baines. Vamos para a 60 vitórias, vamos para lá, 30. Eu tenho responsabilidade com a Beth, né, Guilherme? E nesses casos, por exemplo, 2019, 2020, tinha muitos motivos para acreditar em lá, 30. Ela veio, né? Mesmo na temporada até menor, sabe? Temporada da bolha foi menor. E mesmo assim, chegamos em lá, 30. No ano seguinte, pô, estava confiante. Chegamos em final de NBA, sabe? Você não acha que eu não deveria ter sido confiante? Eu acho, Lucas, que você é o seguinte, você é desses que... Não, deixa eu falar a parada aqui. Eu acho mais fácil o Santos ser campeão. Eu vou amassar uma betezinha de Santos campeão. Não vou pegar a bet de Santos campeão da Copa do Brasil da NBA. Vou pegar a bet de Santos campeão da NBA. Eu acho que o Santos tem mais interesse no long game do que na temporada regular, sabe? Então, assim, se vier a temporada de 55 vitórias, eu acho que é porque o elenco de apoio foi de um jeito sobrenatural, assim. Sei lá, o Nerkit voltou a ser o Nerkit de 3, 4 anos atrás, antes das lesões sérias no joelho. Ou jogar daquela maneira. Porque acho que o Santos tem muita dificuldade de defender, porque eu vi o Nerkit passar mal, né? Eu vi o Nerkit passar muito mal defensivamente. E aí, projetando isso para uma temporada inteira, acho difícil, né? Então, vou no underconsciente aqui, mas com a expectativa de, pô, o Santos de fato é um dos times com mais chance de ser campeão da NBA. Não estou me escondendo do favoritismo, não, viu, Guilherme? Aliás, eu abraço o favoritismo. Eu sou daqueles que acham que o melhor, a melhor hora de cantar vitória é quando está tudo zero a zero. Todos têm chances iguais. Ok. O povo vai fazer seu julgamento, tá, Lucas? O povo faz o julgamento de Lucas e diz aí o que vocês acham, né? O que vocês acham disso tudo aí que vocês... Posso trazer minha peça de entretenimento, Guilherme? Por favor, quero saber agora. Cara, é curioso o Sanz, porque o Sanz, ele nunca ganhou, né? Nunca ganhou mesmo, né? Passou perto de ganhar uma vez ou outra, mas perde, né? E, ao mesmo tempo, ele não conta com a piedade dos rivais, sabe? Não tem muita gente torcendo para o Sanz. Pelo contrário, o Sanz tem muita gente, tem muito hater, sabe? Mesmo aqueles Sanz antes de chegar a Kevin Durant, agora é um Sanz super time. Eu não vou dizer assim, ah, não merece hater. Claro que merece, né, pô? Se você é um super time, se você não tiver hater, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Você sequer pode se considerar um super time. Mas o Sanz, antes do Kevin Durant, ele era um Sanz bem humilde, porque, assim, a estrela era o Chris Polk, pô, coitado, né? Só perde e idoso. E aí o resto, draftado em casa, né? Devin Booker, Cam Johnson, Michael Bridges, Deandre Eito. Então, assim, era um time que tinha muito hater, sem nunca ter ganhado e sem ser um super time. Então, assim, era meio curioso, mas tinha hater, né? Então, Guilherme, eu fiquei pensando, cara, qual situação encaixa com o Phoenix Sanz até que veio o estalo? E, assim, é um... Lembrando, né? Tem hater, tem o seu certo carisma, né? Mas, ainda assim, as pessoas sabem que não ganham. Que não ganham. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, me parece um pouco um vilão de Power Rangers, só que o Power Rangers não é entretenimento brasa, né? E eu fiquei pensando, qual é o vilão brasileiro que dá certo para o Phoenix Sanz? Guilherme, se prepare. Você é um dos poucos que vai ter essa referência, né? Porque muitos da nossa audiência não vão conhecer. Mas, lá no passado, lá na nossa tenra infância, ou até mesmo numa certa adolescência, tinha um personagem de um grande... um grande programa brasileiro, o doutor Pompeu Pompilho Pomposo, conhecido popularmente como o doutor Abobrinha, o vilão máximo do Castelo Atibum. Assim, muito caricato, nenhuma chance de ganhar, embora várias vezes ele tenha ficado muito perto ali de aplicar o seu golpe e ficar dono do Castelo Atibum. Caramba, velho! E assim, sempre disputando, sabe? Uma coisa que o doutor Abobrinha pode se orgulhar é que ele estava muito presente nos episódios, né? Ele estava lá e, pô, estou tentando de novo, hoje eu sou um contender pelo Castelo de novo, hoje eu vou... E assim, embora o Suns tenha passado, tipo, dez anos sem ir para a playoff, historicamente, é uma equipe que compete muito, né? O Suns tem um percentual de vitórias muito grande dentro do mundo da NBA. Assim, é o que mais venceu sem ter sido campeão, mas mesmo comparado com outros campeões, o Suns tem muita vitória, muita vitória mesmo, né? Então, o doutor Abobrinha é um contender, o Suns é um contender, mas ninguém assiste a Suns assim, é, o Suns vai ganhar esse ano, ou o doutor Abobrinha vai ganhar dessa vez, né? Então, Guibas, doutor Abobrinha, se você não conhece esse personagem, ótima chance aí para você procurar vídeos do Castelo Atibum, porque é um dos grandes... uma das grandes peças de entretenimento da TV brasileira, né? Assim, se você não teve na sua infância, você perdeu, de fato, você perdeu. Lucas, eu fui em direção, não sei se similar no sentido... Acho difícil se assimilar, mas uma direção... E assim, curiosíssimo, né, Guibas? Rola um Marcelo Taz, né? Marcelo Taz? Não, é outro, parece Marcelo Taz, mas não é o Marcelo Taz, não. Você tem certeza, velho? Pô, é outro careca, velho. Não é o Marcelo Taz, não. O Marcelo Taz fez outro tipo de participação na TVC, não foi? Era Telekid, talvez? Ele fazia alguma coisa, sim. Não lembro. Ok. Não lembro, mas ele fazia alguma coisa... Algum papel desses, assim. Algum jornalista que entrevistava as pessoas meio irônico, não era coisa assim. Lucas! Lucas! Segura, hein? Segura. De estudo, talvez? Talvez. Aí acho que talvez. Mas também não tenho certeza, não. Lucas, pra mim, o Phoenix Suns é simplesmente ela, Larissa. Anitta! Anitta é o Phoenix Suns. Que isso, velho? Que responsa! Porque simplesmente é o seguinte. Tem hater? Pode ter. Faz tudo que a gente gosta? Certamente não. Certamente não. Eu ia dizer Larissa ou não ela? Eu ia dizer, pô, mas o Suns tá rico, né? Não. Larissa. Anitta, que é a Larissa, que nem precisa chamar de Larissa. Lucas, simplesmente ou atura ou surta. Porque é a hora dela, sabe? É a hora dela. Pode ser que rola uma Copa do Brasil da NBA, que são essas coisas que a Anitta ganha, né? Vamos ter que falar assim. Se rolar, vai ser o envolver, né? Do Suns. É isso. Chegou no topo do mundo. É. As pessoas dizem assim, ah, o topo do mundo com ressalvas, né? Seria praticamente. Isso. É tipo o grame latino da NBA, né? A Copa do Brasil da NBA. Seria o equivalente, assim, né? Tipo, o melhor artista internacional. Coisa assim. Mas os fãs piraram, né? No envolvimento. É isso. É isso. Assim como os fãs do Suns piram, né? Com a Lá 30, com a Lá 30, com a Lá 30, com a Lá 10. Lá 10. Pô. Então, pô. Eu tenho assistido os particulares. E, cara, é o momento. É o nome do momento. Tá em todas. Faz o que tem que ser feito. Tá sempre em destaque, né? Em qualquer situação, tá em destaque. E vem pro auge, né? Vem pro auge. Vem pro grande momento. Pô. Você duvida que daqui a um ano a Anitta conquiste aí. Algo ainda maior do que já conquistou até hoje. Ninguém é capaz de duvidar. Foguete não tem ré, né, Guilherme? Foguete não tem ré. A não ser o Houston Rockets, que é um foguete. E tá em processo um pouco de ré. Não, tá voando agora. Agora tá, né? Mas veio pros anos de ré aí. Mas, Lucas, esse é o momento. E acho que esse ano vai ser um grande show das Poderosas, viu, Lucas? Boa. Gostei muito, Guilherme. Assim, você sabe o meu sentimento pela Anitta, né? Sei. Tô sentindo, tenho consciência. Cara, que porra, velho. Tô, assim, em choque, viu, Guilherme. Eu não tava esperando a Anitta, não. Então, não só não tava esperando a Anitta, como não esperava você trazendo, assim, só pancada, né? Só aumentando o tempo todo, né? Aí, Sam, 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 Sam. É, eu sou muito... É, eu sou muito... Você tá muito ensolarado, velho. Cara, eu tô muito congruente com meus sentimentos, né? Quando eu empolgo, eu empolgo mesmo. Quando eu não empolgo, eu fico muito modesto na empolgação, né? É, fico muito cuidadoso com o que eu vou falar. Acho que o Sam fez movimentos bem legais, assim, com o sinão do técnico, né, Lucas? Acho que eu falei algumas vezes já aqui e não gostei. Nessa parte eu não gostei, não. Mas tudo o resto eu gostei bastante e pra mim é o suficiente. Acho que o Sam... Acho que esse ano vai, viu, Lucas? Acho que esse ano o Sam vai ser campeão. Você acha que o Sam tem chance real, então, de ser campeão? Tem. Acho que o Sam é um dos favoritos. Terrível, terrível, terrível. Guibas! Desumando. Bom, queria convidar todo mundo a acessar as redes do Belgradão. Tem subido bastante conteúdo aí nos últimos dias. Se você gosta do Café Belgrado, você vai gostar, né, do YouTube do Café Belgrado, do Instagram do Café Belgrado, do TikTok do Café Belgrado, até tem. E, rapaz? O nosso Twitter também, né, sempre... Tá se sentindo perigoso? Acho que não. Acho que tô bem modesto. Então, assim, quem gosta aí do Belgradão vai ficar atento aí nos próximos dias, né, nas redes, em tudo que o Café Belgrado tem feito, porque tem bastante coisa. Reforçar o convite pro apoio, né, cafébelgrado.com.br, www, se você não estiver conseguindo acessar. E é o seguinte, né, o episódio retrasado do Belgradão é um dos grandes episódios da nossa história, viu? Então fica o convite, se você não ouviu ainda, pra você ouvir. É um episódio com o Ailton Teste, um episódio que ele conta bastidores da NBA, fonte primária ali, né, com questão de elite mesmo, conteúdo que é difícil encontrar, viu? Então fica o convite, se você ainda não ouviu, ouve aí. Acho que você vai gostar, se você gosta de NBA, você vai gostar, simples assim. É isso, você tem destaque final? Gui, você roubou o meu destaque final, né, porque foi o meu destaque final no último episódio, mas queria reforçar, por quê? Porque o Belgradão, Guilherme, ele é tipo um Big Brother de si mesmo, né? Então a gente sabe que muita gente pulou o episódio de Ailton Teste, talvez guardando aí pra um momento, porque assim, ah, num episódio de preview, posso ouvir a qualquer momento? Faz sentido, beleza. Mas, cara, é um episódio que você quer ouvir imediatamente, né? Porque é um episódio em que a gente conversa com um baita agente da NBA, e ele é brasileiro, e ele conta muitas, assim, não é que ele contou uma ou duas, né? Ele contou muita história, ele contou muito bastidor, ele contou muito como as coisas funcionam. Cara, eu tenho certeza que ele contou coisas assim, que ele, no mínimo, ficou pensando, cara, não sei se eu devia ter contado isso, né? É um papo muito aberto com Ailton Teste, e você precisa ouvir, né? Então, Brasil, país do basquete, Ailton Teste, um episódio último da temporada, né? Que talvez seja da série como um todo, que foi... Só existiu por causa do apoio da Watson, né? O Watson bancou dentro do Café Belgrado esses quatro episódios especiais. Tem com Ailton Teste, tem com o Rolando Ferreira, esses dois com muita NBA, né? E aí, outros dois episódios com pouca NBA no meio, algum ainda, né? Como no caso do Couros, mas tem episódio com o Couros com a criação do NBB, e episódio com a Alessandra, que tem um dos currículos mais impressionantes do basquete brasileiro. Tipo assim, dos mais impressionantes mesmo, né? Medalhas, no plural, olímpicas, título mundial. Então, assim, não tem muita gente que pode dialogar com a Alessandra de cima para baixo, viu, Guilherme? Então, além que ela é muito alta. Então, assim, é uma série muito especial do Café Belgrado. Um grande abraço para o Odyssey, que ajudou o Café Belgrado a ter esse tipo de conteúdo disponível para vocês. E gostaríamos muito, né? Que todos ouvissem, então, cafébelgrado.com.br. Dá uma olhadinha lá no feed. Você vai ver lá o episódio do Ailton Teste. Se você for procurar direto, né? Onde você escuta, o Ailton é com Y, viu? Não tem I no Ailton, não. É isso, Guibas. É isso. Valeu. Espalhem por aí que eu ouvi o Café Belgrado, hein? Tá chegando, tá chegando.